Aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao Dinheiro Cripto e a Binance. Essa aqui é a maior corretora de criptomoedas do mundo, junto com o seu respectivo CEO, conhecido pelo nome, né, CZ, o Chapinzal. Eles estão sendo processados pelo órgão regulamentador norte-americano responsável aí por regular o mercado de derivativos, o CFTC, tá? Então não é conversa de bastidor, não é informações de que, ah, possivelmente ela vai ser processada. Não, ela já, a Binance já está aí sob o processo e a alegação do governo, a alegação do órgão em si é que a Binance, desde 2019 e atualmente ainda o faz, permite que usuários operem em sua plataforma títulos, criptos ou o que eles chamam de commodities, enfim, sem autorização, sem registro prévio. E essa briga do governo norte-americano com a Binance, dos governos pelo mundo todo com a Binance, não é de agora, tá? A gente está falando aqui que é desde julho de 2019, mas o buraco, para você entender, é muito mais embaixo. Isso porque o governo norte-americano não chegou para a Binance e falou assim, eu não quero que um americano mande dinheiro para uma pessoa de um outro país, porque tecnicamente você poderia comprar um ativo, vender um ativo, você negociar com gente do mundo todo e o governo norte-americano não queria. Em segundo lugar, o governo não queria que todos os dados, todas as transações dos usuários fossem repassados ao governo. Daí a Binance olhou para isso e falou assim, não, peraí, daí vai ter lá um brasileiro negociando com o americano. Então só porque o americano comprou Bitcoin do brasileiro, você quer que eu passe as informações fiscais do brasileiro? Isso não faz sentido e realmente não faz. Então por isso que foi criada a Binance US, a Binance.es, Binance norte-americano. É como se fosse uma filial, uma franquia, enfim, eu não tenho nenhum nome para definir isso, só que apesar de todas essas mudanças e apesar da Binance ter se comprometido a toda vez que identificaram o norte-americano na plataforma notificar o governo americano, aparentemente o governo americano não acredita que o esforço da Binance é algo suficiente e realmente quer engrossar o caldo para cima deles. Aqui no Brasil a Binance também já teve alguns problemas, né? A AB Cripto, um tempo atrás, também fez uma denúncia aí da Binance que culminou na notificação da CVM para um stop order, indicando que a Binance pare de permitir que brasileiros acessem o mercado de futuros na plataforma, derivativos num contexto geral. Daí com isso, a Binance bloqueou o acesso para português brasileiro, né? Inclusive se você troca a linguagem, já mete um banner lá falando que a responsabilidade é totalmente sua e que isso não está autorizado a funcionar aqui nas terras tupiniquins. Só que o grande problema de toda essa situação, do meu ponto de vista, é que o governo, em tese, os órgãos regulamentadores servem ao povo, tá? Eu estou falando como deveria ser, não como é, tá? Vamos lá. Então, por via de regra, se serve ao povo, deve representar o interesse do povo. Então se o povo fala assim, ó, eu quero utilizar o mercado futuro, o que o governo vai fazer? Não, mas isso é muito perigoso para você, isso não é o correto, olha, tem o FMI, tem o Banco de Compensações Internacionais, tem o órgão tal, tem a ONU, tem a NASA, tem o Papa, alguém falou que não é bom para você e a gente não vai autorizar. Não, mas peraí, você está aqui para me servir? Isso não faz sentido. Perceba que, quando você está em algo que se chama democracia, pela lógica, você vota em representantes para, ó, representar o seu interesse. Eu sei que isso é surpreendente para muita gente, mas não deveria ser, né? Se você vota para que haja essa representação, então o Estado, como um todo, os órgãos regulamentadores e todo esse sistema satânico que existe aí, era para representar o interesse do povo. Como não representa, por isso que eu digo que é um sistema satânico. Então, vamos lá, pergunta um por um para os usuários que trabalham com futuros, com derivativos e tudo isso aí que está proibido. Pergunta para eles, você acha que deve ser proibido? É óbvio que o cara vai falar que não. Então, se tecnicamente é para representar o interesse da população e você proíbe algo que é, que a população quer, você não está mais em uma democracia. Aqui no Brasil também, você quer atender quem? O interesse do povo ou o interesse do órgão regulamentador? Mas, espera aí, o órgão regulamentador não deveria representar o interesse do povo? Então, você percebe que a gente não está nem em uma democracia. É uma emulação democrática. E o que mais me impressiona nisso são os integrantes aí da AB Cripto, desses órgãos e tudo mais, porque eles querem nivelar a situação sempre por baixo. Aquela típica história. Ah, ricos não deveriam existir. Todo mundo deveria ganhar igual. Ah, ou seja, eles querem que os ricos deixem de ser ricos e sejam pobres igual todo mundo. Não, eu já penso o contrário. A gente tem que nivelar sempre por cima. Todo mundo tem que ser rico. Até o pobre, ele tem que ser rico. O rico continua com a riqueza dele e o pobre fica rico também, né? Só que a ideia deles também é do mesmo modo. Não, espera aí. Mas se eu não posso oferecer derivativos, a Binance também não pode. Ah, mamãe estado, corre lá para a barra da saia do papai, da mamãe estado. E, ó, se eu não posso, eles não podem. Proíbe eles. Quando o negócio deveria ser totalmente diferente, né? É justamente o contrário. Não, espera aí. A gente quer oferecer. Os nossos clientes querem isso. Ah, mas veja bem, isso não é permitido. Então, vamos expor essa parada. A gente está solicitando aí aos órgãos. E eles não liberam, não permitem. Então, vamos aí. Vamos abrir agora o questionamento. Você acredita que uma pessoa tem que ser livre para fazer o que ela quiser da vida dela, desde que não atrapalhe o próximo? Ou você acredita que ela tem que fazer o que ela quiser, desde que um órgão regulamentador autorize? Então, é óbvio, né? Que a gente está passando aí por sérios problemas no mundo. Existe uma máscara democrática que cobre o sistema que rege aí as nações. Mas, democracia, efetivamente, eu acredito que estamos muito longe. Bom, e antes de tudo, antes de ir embora, deixa um like nesse vídeo. Muito obrigado e até mais. Obrigado. Obrigado.